Você sabia que podem existir pessoas de Sete Além andando entre nós? E se eu te contar que existe um ritual para mandar qualquer pessoa para Sete Além, você acreditaria? Então já se prepare aí porque no vídeo de hoje nós vamos contar a história de Alma, a garota de Sete Além. E também conhecer o ritual para Sete Além. Mas antes, se você ainda não é inscrito, você já sabe, né? Desce a tela um pouquinho pra baixo e clica nesse botãozinho vermelho pra se inscrever. E agora vamos pro vídeo. Puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E se você é um fodinha, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Recentemente fizemos dois vídeos aqui no canal falando sobre Sete Além. E vocês gostaram tanto e pediram tanto pra gente fazer uma continuação que tá aí, a parte 3. Lembrando que essas histórias são inéditas. Vocês não vão ver elas em outros lugares. Sem enrolações, vamos começar. A história de hoje foi contada e mandada por um homem que pediu para não ser identificado. Então vamos chamar esse cara de Fabiano. Ele contou pra gente que estava pesquisando sobre mundos paralelos, lá na Deep Web. Quando de repente em um fórum bizarro encontrou vários arquivos de Sete Além. Imagens, vídeos, matérias e até mesmo documentários sobre Sete Além. Esses arquivos que Fabiano encontrou dizia que na década de 80, houve um grande incêndio num hospital na região centro-oeste do Brasil. Que infelizmente com a tragédia acabou matando alguns recém-nascidos. Para abafar o caso e esconder o acidente, algumas autoridades resolveram trocar as crianças que tinham morrido por outras. Trocar recém-nascidos mortos por outros bebês, mano? Como assim? E a história dizia que essas outras crianças que tomaram o lugar das crianças mortas não eram crianças normais. O governo teria trocado essas crianças mortas por crianças de Sete Além. As crianças foram trocadas, ninguém percebeu, então o plano deu certo. Só que por serem crianças especiais, o governo teve que monitorar elas. Para evitar que algo ruim acontecesse com elas. O governo não queria perder o controle, né, dessas criaturas, dessas crianças de outro mundo. Uma dessas várias crianças que vieram de Sete Além se chamava Alma. Uma menina pálida, de cabelos pretos e comportamento estranho. Aos 5 anos, Alma começou a brincar e falar sozinha. E isso começou a preocupar seus pais. Quando Alma ficava sozinha, ela costumava rir, falar, dar risadas. E apesar de ser uma criança isolada, quieta e fria, Alma era bastante inteligente. As pessoas ficavam encantadas com ela, como se ela tivesse um poder de persuasão. Com o tempo, a garota foi crescendo. Com o passar dos anos, ela foi se excluindo a cada vez mais. E a única pessoa com quem ela conversava era a sua psicóloga. Para a psicóloga, Alma dizia que não tinha vindo da Terra. Seu lugar natal não era aqui. O lugar de onde ela veio era distante. Um lugar muito escuro. E esse lugar se chamava de Sete Além. E em uma das conversas com a psicóloga, Alma disse que o sonho dela era voltar para a sua terra natal. Para Sete Além. E também disse que ela sabia de uma forma que poderia trazer ela de volta para casa. A psicóloga, ouvindo essas histórias, achava que eram só histórias de criança. Que seriam coisas que passariam com o tempo. Mas os anos foram passando e a vida de Alma foi ficando cada vez pior. Ela ficava sozinha, via coisas, sentia coisas. Ela não se sentia daqui. Ela não era nada confortável esse mundo para ela. O real problema de Alma estava na sua própria casa. Pois sua mãe, ao invés de ajudar ou tentar buscar explicações. Castigava a menina como se ela fosse doente ou problemática. E isso deixou Alma muito triste com sua mãe. Que na verdade não era sua mãe biológica. Alma não aguentava mais a sua mãe que judiava dela. E resolveu pôr em prática o seu plano de vingança. Esse plano seria uma espécie de ritual que trocaria as pessoas normais do nosso mundo por outras pessoas de Sete Além. O ritual parecia uma brincadeira. Bastava esperar da meia noite. Aí você pega um papel, escreve algo ruim que você já fez na vida. Junto com Alma Sete Além três vezes. Vamos dar um exemplo. Eu já roubei um dinheiro da minha avó. Alma Sete Além. Alma Sete Além. Alma Sete Além. Pega o papel, fecha aí. Espera o capiroto chegar. Continuando a história, Alma fez esse ritual com a sua mãe. Durante uma noite qualquer. Enquanto elas estavam só conversando e brincando. Como elas estavam brincando ali, Alma percebeu que havia uma oportunidade e desafiou a sua mãe para uma brincadeira. Falando, mãe, duvido você escrever algo ruim que você já fez neste papel. E depois escrever Alma Sete Além três vezes. A mãe então escreveu no papel. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu ali na hora, né? Poucos dias depois, a mãe começou a se comportar de maneira estranha. Ficou mais pálida, não dormia, comia comida crua, tá ligado? Parecia que ela estava em transe. O ritual de Alma deu certo. A sua mãe estava conectada com Sete Além. E em breve, a substituição da sua mãe estaria completa. Alguns amigos notaram que a mãe parecia outra pessoa. Ficava parada por várias horas, arrancava as próprias unhas. E acabou ficando mais próxima e mais amiga de Alma. As duas passavam horas conversando sobre coisas bizarras. Os amigos próximos da família também notaram que o pai da Alma tinha mudado. Pois Alma também havia desafiado e feito o mesmo ritual com ele. Falou que a mãe estava com problema e que ela tinha feito essa brincadeira. O pai não acreditou, foi fazer também. O pai começou a se sentir indisposto, com sintomas de insônia. Como se ele estivesse fraco e doente. Então, Alma, o pai e a mãe ficaram também cada vez mais próximos. Como se o plano de Alma fosse esse, né? Trocar ali o pai e a mãe por outros seres de Sete Além. E aí ela iria se identificar melhor com eles. Meses se passaram e os três nunca mais foram vistos na cidade. E existem boatos que dizem que a família teria morrido em um acidente de carro, enquanto estavam viajando. Essa história que acabamos de contar, a história de Alma, é apenas uma das histórias que foram encontradas lá na Deep Web por Fabiano. No meio dos arquivos, Fabiano também encontrou o ritual para Sete Além. Teoricamente, seria o mesmo ritual que Alma fez com seus pais. Só que ao invés de você escrever algo que você fez de errado num papel, Fabiano encontrou este mesmo ritual mais atualizado. O ritual dizia que basta esperar até meia-noite e postar nas suas redes sociais algo que você já fez de errado. Seguido com a hashtag AlmaSeteAlém. Como por exemplo, abre seu Facebook e posta lá, eu estava com inveja do meu amigo e furei a bola dele. E aí você bota a hashtag AlmaSeteAlém, dá um enter, publica. Esse é o novo ritual. Segundo a lenda, esse ritual abriria um portal no seu corpo. Que aos poucos vai substituir as suas características boas pelo seu lado sombrio lá de Sete Além. Ih, será? Estorinha, mano. Ele vai ficar pálido, não vai dormir. Só digitando o bagulho na rede social e aí você vai... Sério mesmo? Vai pra onde? Bom, eu não sei se isso funcionou ou não. Quem tiver com dúvida, é só fazer o teste aí em casa. Ó, eu ouvi dizer que quem já fez esse ritual começou a ouvir vozes na cabeça. E aí começou, ficava com fome de madrugada. Começou a comer, não aos dedinhos, a unha mesmo arrancar. Tá ligado? O cabelo começou a cair. Ó, eu se eu fosse você, eu não ia fazer isso não, mano. É melhor pra quê, rapaz? Pra quê? Pra quê? A garota Alma só está esperando você publicar isso pra começar a te chamar na noite. É, te visitar, que tal, hein? Bom, que história louca, né, galera? Pois é, a gente recebeu essa história no nosso e-mail por Luciano Milite. O cara que originou toda essa história de Sete Além. E como esse lanche de Sete Além já virou um quadro nosso aqui do Você Sabia? Vocês gostam muito? Então explode o joinha, deixa muito gostei nesse vídeo, porque assim a gente vai fazer mais e mais e mais histórias loucas dessas. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje sobre Alma, a garota de Sete Além. Se você gostou, então deixa o seu like. E não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Dani Moura aqui na tela, Lucas Marques e Você Sabia Vídeos, ok? Segue a gente no Instagram e comenta lá, Alma. E vai lá no meu e faz o desafio lá, hashtag AlmaSeteAlen, quero ver você aí indo lá e comentar alguma coisa, comentar alguma coisa de boa que você fez, tá bom? Isso, vai, que aí não acontece o ritual. É, vamos fazer o oposto, vamos quebrar, entendeu, né? E o ritual melhor mesmo é deixar o joinha, se você deixar o joinha vai acontecer coisa boa. E se inscrever no canal também pra não perder os vídeos que vai sair de qualquer vídeo. Se tiver vermelho, mano, tem que clicar. Vai sair, tá saindo vídeo todo dia, agora vocês vão ver. Ficamos por aqui então, isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau, tchau.